Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Por licença, será que pode ajudar nós? Pra contribuir pra fazer uma massagem modeladora pra eu tirar um pouco da minha rebanha e uma consertadora pra eu poder consertar minhas colunas? É, porque pedir exige muito do corpo, né? De que maneira eu posso ajudar vocês? Então. É, se eu puder ajudar com nota ao invés de moeda, que as moedas no final do dia fica pesando, destruir a coluna. Essa menina devia estar na escola, né? Essa menina carrega os tiros muito pesados. Aí vai arrumar pra minha coruna tocar as carcunas. Não, faz isso não, que parece o corcuno de Notre Dame. E aí, filho, vai ajudar ou não vai? Ah, vai, toma, toma, vai. Dois real? Se não não massageia nem meu ego, né? Toma. Mãe, tu devolveu? É, eu devolvi. Mãe! Dois real? Quer dois real? Não, tô estressada de verdade. Mãe, pelo amor de Deus! Ai, tô estressada, me deixa! Tô estressada! Eu vou pedir o Krauss pra fazer acupuntura em mim. Gente, desde quando o Krauss vai fazer acupuntura? Eu sei. Eu abato o olho enorme, eu sei quando ele é bom de agulhada. Mãe, pelo amor de Deus! Na virada do ano, tu prometeu que tu não ia ser estressada. Que tu ia ficar calma. E tu tá estressada todo dia, mãe! Eu acho que tu devia procurar ser um psicólogo. Tá me chamando de duida? Tá me chamando de duida? É isso! É o que tu tá parecendo! Mãe, pelo amor de Deus, eu tô querendo assim que tu abra os campos da tua mente pra novas possibilidades. E meu campo tá aberto. O problema é que os homens que se fecharam. O meu acervo é fechar pra balanço, que aquilo duro não fica, é só balanço. Balanço, balanço! Assim não tá dando! Tá! Chega, tá coçando! Ai, graça! Pelo amor de Deus, mantenha calma, mãe. Faça uma promessa que esse ano você vai se acalmar, vai ficar mais serena e equilibrada. Tá, por você, filha. Eu prometo que eu vou estar equilibrada, não vou fazer mais escândalo nenhum. Não vou, não vou. A primeira palhaçada essa de jogatina! Que palhaçada essa de jogatina! Eu trabalho pra cacete aqui nessa casa. Eu trabalho mais que chuveiro de motel. Ai, você fica nessa jogatina! Eu tenho certeza que tu vai querer continuar? Se tu desistir agora, tu só paga meia. Tu quer carteirinha de estudante? Graça, deixa que eu me viro aqui, tá bom? Deixa que eu me viro. Vamos lá, vamos jogar. Tô bom, hein? Viu? Defendendo o asilo, é isso que dá. Tô chamando meu pai de velho, Marraia? Não, tô chamando casal, rapaz. O quê? Peraí, velho não, velho não. Nós somos um casal na melhor idade, não é isso? Melhor idade pra aposentar, né, pai? Cala tua boca, hein, calma. E olha que quem se aposenta é quem trabalha, tá, mocinha? Esperto é canário. Tá lá com a novinha dele, entendeu? Tão passando o final de semana na praia. Para, que esses velhos bobos aí ficam arrumando as mulheres novinhas. Mulher novinha gosta de fazer igual o rico no final de semana. É só comendo fora. Porque uma hora a fatura chega que ele não paga nada à vista. É tudo no cartão, aí chega a fatura. Mãe, limpa aqui que tá escorrendo. O quê? O veneno da inveja. Eu vou... Eu vou te falar uma coisa, hein. Eu tiver que ter vergonha de andar com você, eu não tenho. Não sei por quê. Ô, Britinha, liga não. Liga não que isso daí é recalque. Enquanto ela tá aí com essa invejinha dela, estão lá os dois em Saquaremos Santos, curtindo um dia de sol. Isso que é felicidade, brother. Mas... Felicidade Saquaremos Santos? Porra, isso é aprovação. Tô ouvindo! Oi, tá? Meu Deus do céu, Sara! Tu foi aonde vestida assim? Eu fui aonde estava trabalhando, obviamente. Nossa, mas você trabalhando o quê? De boa ou de vovó Mafalda? Gente, mas quanto carinho, né, mamãe? Não vou nem esquentar a minha cabeça, porque eu tô exausta, sabe? Eu mostrei hoje pro cliente uma cobertura. E detalhe, várias sacadas. Tinha sacada em tudo quanto é lugar. Era sacada com madeira, com porcelanato. Ah, que delícia. Era sacada com pedra porcelana de mármore do interior. Pera, mamãe, vai com a porcelana de mármore do interior e feia no teu. Olha, Sara! Eu não vou discutir contigo que esse ano, agora eu sou uma mulher equilibrada e tô melhor. Que ótimo, nossa! Por falar, hein, ano novo. Por que será que a Sara Jane chega sempre virada, hein? Quer ver eu virar? Minha mão não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Coisa chata. Se metendo? Toda hora se metem da minha vida. Toda hora é o inferno. É o inferno. É o inferno. Vai dormir. Eu nunca vi uma língua tão afiada. Olha, longe de mim me meter na vida dos outros, sabe? Aham. Mas que essa história dessa menina também. Qual é a história? Eu não entendi. É, não. Por que que ela tá achando que é estranho? Só porque ela tá tomando sacada? Sacada não, filho. Isso aqui é corretagem. É corretagem. É corretagem. É corretagem. É isso mesmo. Hoje em dia, a arquitetura tem muita sacada. Esse é moderno, tá? E acabou esse jogo. Acabou. Acabou. Acabou essa barata de jogo. Vai pra casa. Vai pra casa. Calma, mãe. Vai pra casa. Calma. Vai, seu cão. Calma, sua boca. Eu? Você que é? É. Na verdade, eu sei. Eu sou um cara que eu não... Eu não gosto muito de correr de estômago vazio. Será que você podia fazer uma... Uma vitamina pra mim? Aham. Ai, Jesus. Que delícia. Mãe. Mãe. Brite, rápido. Rápido. Mãe. Mãe. Volta, mãe. Mãe, volta. Demora mais um pouquinho. Mais um pouco. Vai, Brite. Espera. Mãe, olha eu. Mãe. Tá bom. Meu Deus. Ai, foi horrível. Meu Deus. Ai. Gente, eu começo. Ai, eu tô um pouco atordoada. É mesmo? Na verdade, vocês já falaram um monte de vitamina. Vitamina. Vitamina, sim. A vitamina você vai querer com granola, aveia. É, mãe? Ai, me dá tua banana que eu bato no meu edificador. Eu não acredito, né, mãe? Eu pedi pra tu fazer bolinho de estima, tu falou que não vai fazer. Agora tu vai fazer vitamina pra sair? Qual problema? Vai fazer você. O cara tá gritando? Tu não sabe fazer vitamina? Por que que ela grita assim? Por acaso tá faltando uma perna? É. Não tá faltando nenhum. Tem uma até, até demais. Olha aqui. Eu não quero, não quero ver ninguém me desrespeitando na frente das visitas. Não quero. Que visita, mãe? Não quero. Que visita? Não quero. O Claudio tá aboretado aqui em casa há mais de um mês, ele não é visita. Não, eu tô de saco cheio. Isso é uma injustiça. Isso é uma injustiça de saco cheio. É, velha boba. É, velha boba. É, velha boba. Você vai ficar remedando a tua irmã? Vai ficar remedando a tua irmã? Você vai ser remedando ela? Vai pra lá, vai fora. O que que é bom, mãe? Acabou essa putaria. Acabou, vai pra lá. Acabou. Tu também vai lá pra fora. Acabou. Tu para de putaria com ela também, hein? Eu tô de putaria. Eu só mexi com ela com o cabelo. Quem que é? É sua filha, eu respeito você. Eu não sei quem que é. Eu não sei quem que essas garotas puxaram. Quem que essas garotas puxaram da família que é ignorante. Eu não sei quem é a maluca aqui dentro. Graça. Tudo bem. Vai ficar de ouro na marreca, marrem a roupa no jogo, hein? Eu tô só de ouro naqueles jogando uma carta ali embaixo. Vem cá. Será que os cavaleiros poderiam me ajudar aqui com as sacolas? Ai, Britney, ainda bem que você tá aqui. Você é a pessoa mais educada dessa família. Vai pro inferno, não sou de pegada. Que isso? Que horror. Olha só, fique você sabendo que lá em cima tá assim de bolinho de chuva, hein? É. É. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer na minha vida é carregar essa cora pros outros. Ai, que linda. Toma, meu amor. Caraca, Giralda. Tá pesada igual a tua energia essa tua sacora, hein? Sabe o que é? É porque minha sobrinha vem almoçar comigo hoje, entendeu? Aí eu fui no mercado e comprei várias coisinhas que ela gosta. É isso. É o que tu trouxe. Gente, aveia, banana, ovo, batata doce. Tu é a tia da Graciane Barbossa? Ai, que bom. Tava no mercado que eu tô precisando dos ingredientes pra fazer uma vitamina pro Cráudio. Ah, bom. Só falta você querer o que? A banana que eu acabei de comprar. Graça. Não, banana ali não falta. Eu tô querendo só uma aveia mesmo. Tem aveia. Ai, tia G. Tia G, que saudade, tia G. Ai, que calor aqui, gente. Eu tô com muita roupa, eu acho. Nossa, pela pele oleosa, vê se que é pobre, né? Mãe! Uma dama dessa? Com uma mão de veludo como essa? Não pode carregar esse peso, não? Mas... Fala, meu amor. Fala pra tia. Como é que você tá? Pelo amor de Deus. Tá bem pra cacete. Tá bem pra cacete. Cara, uma dessa lá em casa, eu sou fiel mesmo. Ai, tia, na verdade eu tô com a mão cansada. Com a boca cansada. É muita massagem. Ah, tá. Muito cansada. Massagem que tu chama, na minha época, era outro nome. Não liga pra esse povo não, viu, minha filha? Olha só, querida. Que é diferente da sua família. A minha sobrinha tem uma profissão, tá? Ah, é? Que bom que tem profissão. Cadê a escopeta? 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 Não entendi, não. É porque tem uma pistoleira, né? Por favor. Ai, gente, se bate-boca aí me estressa. Ah, eu posso te ensinar um bate-boca relaxante. Pô, muito bom, bro. Olha só, querida, vamos subir. Vamos. E tem várias paizinhas gostosinhas lá em cima pra você. Ah, é? É, tudo que você gosta. Peito de frango. Ai, que delícia. É, batata. Mandioca. Ostra. Parou? Deixa, deixa. Olha aqui. Azeite, a sua aveia. E vai embora. Chega. Vai pra casa. Essa mulher aí. Seu grudada comigo? Eu não. Você nasceu. Nasceu de mim, porra. Vai. Fala pra dentro. Vai. Ai, meu Deus. Se não me engano, essa mulher é sócia Sonaira, hein? Que isso? Sonaira é sócia, hein? Vamos, Sonaira, meu amor. Vamos subir. Ô, Geraldo. Você falou tanto em comida. Me deu uma fome. Ah, só falta ele agora dizer que quer subir quase ele. Mas, Geraldo, relaxa. Que no moacine não sobe mais nada não, mano. Aí. Meu Deus. Aí, eu senti aqui, senti, 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 eu acho que eu lesonei. Tô precisando de uma massagem. Que isso? Que isso? E aí, esperam. Calma, calma. Calma. Você vai lesionar na minha cara, Brogui. Vou lesionar na sua cara, boy. Por quê? Você vai lesionar na minha cara? Eu senti a virilha. Eu senti minha virilha. Que virilha, porra? Porra, pra cá o quê? Sai daqui. Calma, pera aí, pera aí. Porque os mais velhos têm prioridade. O que é isso? Me desculpa, gente, me desculpa, mas caso de emergência tem sempre a prioridade, né? É, né? É débito ou crédito. Débito ou crédito? Como assim? No quesito massagem eu sou muito profissional. É mesmo, né? Soraya, minha filha, olha só, deixa o trabalho pra depois. Vamos subir, que em 10 minutinhos eu faço a sua comidinha. É, vai fazer a sua comidinha, você pode subir porque eu tô de barriga cheia, mas depois eu como, hein? O que é isso? Como é que é? Ué, o que é isso? Tava todo perneta, Kraut? Agora sai aí todo serelepe? O que é isso? Ai, 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 senti, senti. Eu entendi a virilha, quer ver? Eu não. Vem cá ver a virilha. Não, não vou ver. Vem, você quase veio, vem. Ai, ai, cara, a virilha. Eu não vou ver, não. Ai, meu Deus do... Qual foi, meu irmão? Depois eu volto. Volta pra onde? Não, meu irmão, se liga, eu não tô falando com a mulher aqui, pô.